Ontem revirei um quarto empoeirado pra arrumar Achei coisas tão velhas que eu guardei Se eram pra esquecer, pra que guardar Lembranças, fatos, ex-amor Que eu deixei pra trás Até que encontrei aquela foto que tirei Nossa primeira vez Desde que você chegou Desde que você me olhou Eu te amei, amei demais Explica, não sou capaz Mal a gente começou Mal a gente se tocou Já me fez feliz Ah, eu te quis Ah, eu te quis Anjos, guardiões de amor Eu não sei quem nos juntou Duas vidas, muito mais Pense em nós, olha pra trás Nesse dia que chegou O que tinha em mim mudou Pra viver feliz Viver, feliz Viver, feliz Feliz Renasci quando te amei Sou feliz Até que encontrei Aquela foto que tirei Nossa primeira vez Desde que você chegou Desde que você me olhou Eu te amei, amei demais Explica, não sou capaz Mal a gente começou Mal a gente se tocou Já me fez feliz Ai, eu te quis Ai, eu te quis Anjos, guardiões de amor Eu não sei quem nos juntou Duas vidas, muito mais Pense em nós, olha pra trás Nesse dia que chegou O que tinha em mim mudou Pra viver feliz Pra viver feliz Viver, feliz Viver, feliz Feliz Renasci quando te amei Sou feliz Eu 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 sou feliz